A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Uma metalúrgica na rua Conde de Porto Alegre foi arrombada na noite do dia 26 de novembro por volta das 23 horas. O ladrão entrou no local escalando uma grade que protege a janela e logo após quebrou uma telha. Ele furtou uma máquina de solda do local. O prejuízo segundo o dono da metalúrgica é de mais de 500 reais. A Brigada Militar faz buscas para encontrar o indivíduo. A prática de arrombamentos pelo telhado está se tornando frequente no Balneário Rebelo e agora está acontecendo também em outros bairros. Esse é pelo menos o quarto arrombamento com acesso pelo telhado em menos de duas semanas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto